Depois de um pouco mais de um ano, desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 no Brasil, o país vive o pior momento da pandemia até agora. O Brasil ultrapassou hoje, hoje, para você que me acompanha, a marca de 257 mil mortes pela covid, bateu recorde de mortes em 24 horas. O Brasil bate um novo recorde de mortes em 24 horas, 1726 vidas perdidas. O recorde também, a média móvel de mortes em uma semana, foram 1.274 em média. São 40 dias seguidos, com média acima de mil mortes por dia no Brasil. Nunca houve tantas mortes diárias como nas últimas semanas. E nunca o nosso sistema de saúde chegou tão perto do colapso. A maioria dos estados, 18, tem mais de 80% das vagas de UTI ocupadas. Quatro estados têm mais de 70% de ocupação, entre eles, São Paulo. Mas, o que nos levou até aqui? Quais as possibilidades de mudança desse cenário? O Conexão UFP de hoje vai responder a essas e outras perguntas para entender melhor a situação que a gente vive de descontrole da epidemia de covid-19 no país. Eu sou a Ariana Pacheco e os nossos convidados são Ana Brito, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, e Jones Albuquerque, que é do Instituto de Redução de Riscos e Desastres, o IRRD, e também pesquisador do Laboratório de Imunopatologia Keiso Assami, da UFPE. Então, para dar início à discussão do nosso tema de hoje, primeiro eu converso com Jones Albuquerque para tentar entender de forma mais detalhada qual é a realidade da pandemia de covid-19 no Brasil e também aqui em Pernambuco. Jones, eu quero começar a nossa conversa traçando um panorama geral da situação atual. Qual é o cenário que a gente vê no Brasil e também que a gente vê em Pernambuco com relação à pandemia? O Brasil, ele tem estado entre os líderes numéricos dessa pandemia desde meados de maio, mais ou menos, que é quando a gente, inclusive, teve o pico aqui. A gente subiu nos números de óbitos, de casos, taxas de casos diários, taxas de óbitos diários, subiu e nunca mais deixou as primeiras cinco posições. A gente ficou oscilando lá, muito tempo ficou em primeiro, a pandemia foi embora em vários locais do mundo e o Brasil continuou lá. Ou seja, o que isso resume? Que a gente não saiu nunca nem da primeira onda, não teve esse negócio de onda, teve uma onda, duas ondas, aí não saiu nunca nem da primeira, infelizmente. Pernambuco, um pouco melhor que o Brasil. Tem um dado aqui que eu gosto de realçar, que é Pernambuco, até o 29º dia de casos por milhão, a gente era a melhor resposta epidemiológica do mundo, porque a gente detectou essa pandemia chegando aqui em 5 de março, nos modelos nossos aqui que a gente já havia trabalhando, e a gente começou um trabalho junto com as universidades aqui na época, com os reitores e gestores, e se você lembrar, no dia 16 de março, a gente estava com as universidades trancadas. E o primeiro caso foi dia 12, aqui em Pernambuco. E no dia 16, dois dias depois, o governo do Estado segue as recomendações e tranca as escolas todas também. Com isso, a gente deu uma freada brusca, porque a gente deixou de circular aí umas 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas indiretamente com esse fechamento. E com isso, a gente retarda a pandemia. Só que aí depois, a gente começa a piorar, vai ali o pico em maio, entra em uma restrição mais rígida, no dia 16 de maio até o dia 31, e no dia 1º de junho, a gente começa um chamado plano de convivência, na tentativa de manter a vivência com o vírus, e a economia nossa, que é baseada em serviços, eu entendo, impacta muito mais que uma economia baseada em indústria, que é o cidadão precisa vender o produto dele naquele dia para sobreviver. E aí entrou um plano do governo na tentativa de fazer isso. Qual é o problema? Desde então, a gente não conviveu bem, e o número de óbitos cresceu muito. Esse é o ponto. E além do crescimento no número de mortes, também houve um aumento no número de infectados? O número de infectados em Pernambuco teve uma queda, ao contrário do Brasil, que sobe e continuou subindo, Pernambuco tem uma queda, observa que teve várias medidas de conscientização, campanha, etc. A população encampou um pouco isso, mas aí o que acontece? A pandemia migra para o interior, e com isso a gente é reinundado por uma infecção de novo. E aí, se você pega o grafo de Pernambuco, isso gera um segundo momento mais alto. Teve um primeiro momento em maio, e um segundo momento em julho, fim de julho. E se você observar aí, em junho, em julho, alguns municípios do Agreste e Sertão tiveram as suas restrições, como é que eu diria? Medidas mais rígidas de restrição de circulação, e isso resulta que a gente, de novo, tem uma queda nos números, até ali, meados de setembro, quando a gente fica num patamar de centenas de casos dia. Desde então, as UTIs controladas pelo governo do Estado, observe que eles tentaram, construíram uma estratégia de controle da ocupação de leitos, e verdade seja dita, e parabéns seja dado, de fato, a gente não teve reportagens sobre pessoas que procuraram leitos e não tiveram, certo? Isso é um fato. Então, isso realmente controlou. Qual é o problema de controlar a pandemia pelo leito? Pela ocupação de leito e pelo doente grave, que foi a estratégia que a gente adotou aqui e que a grande maioria dos países adotaram. É que você está olhando o fim da pandemia. É quando o indivíduo está doente grave e está no leito. A gente tem que olhar a infecção, que é 15 dias antes, 20 dias antes, às vezes. E quando a gente está olhando o leito, é quando a gente tomar alguma decisão, essa decisão já era para ter sido tomada 15 dias atrás, entende? Por definição, no mundo todo. Então, esse é o grande pecado dos gestores mundiais. Qualquer decisão, quaisquer decisões que se queiram, elas já estão 14 dias atrasadas, por definição do ciclo da doença. Sem contar, o delay também tem. Tu exame, você faz um exame hoje, quanto é que fica pronto? Quando é que ele vira o número? Então, dá uns 5 dias aí de delay. Bota esses 5 dias, mas uns 14 dias da doença, a gente está falando aí de 3 semanas aí, na melhor das hipóteses, do atraso de quaisquer medidas que se queira tomar. Então, se a gente está querendo tomar agora uma medida qualquer de toque de recolher, ela já era para ter sido tomada 3 semanas atrás. Jones, nesse contexto atual de pandemia que a gente está vivendo, com o país batendo recorde de mortes e o colapso no sistema de saúde cada vez mais próximo, o que é que fez Pernambuco ligar o sinal de alerta? O que é que foi observado aqui? A gente aqui, a gente no Instituto, a gente desenvolveu uma estratégia de observação desse fenômeno e a gente consegue com alguma antecedência. Por isso que a gente, o povo acha que a gente é evidente, mas não é. São puros métodos epidemiológicos. Então, a gente consegue fazer isso com alguma antecedência. O governo nosso, obviamente, ele está usando as técnicas que todo mundo usa, que é olhar o dueto. E aí, quando ele vê a quantidade de gente, ele faz os exames. Aí está casos leves, 99%. Pode ver, 98% de casos leves. Aí está, beleza. O cara teve uma febre e tal e foi lá fazer o exame. Só que aí tem 2%. Quando esse 2% virou 3%, 4%, aí o governo liga o alerta. Esse é o gatilho, um deles. O outro é a ocupação de UTI que eles têm usado, que é outra, que observe que a taxa de ocupação de UTI depende da quantidade de leitos disponíveis, regulados pelo Estado. Você viu notícias recentes, o governo comprando leitos privados, porque os leitos deles já não suportam a estimativa de crescimento que ele já observou no doente grave. Então, o detalhe aí, o detalhe não, o gatilho, a gente pode dizer assim, para o governo, é o doente grave, é esse gatilho, a ocupação de leitos, tem outros gatilhos menores, a chamados de ambulâncias, do SAMU, etc. E o gatilho para a gente é realmente a mudança da curva de infecção. Essa mudança, para você ter ideia, nesse cenário agora, ela ocorreu lá em meados de outubro, começo de novembro. Foi essa mudança. Ali aconteceu a mudança. Quando a curva começou a subir de novo, né? Isso. Uma velocidade que não vinha mais. Jones, quais são as perspectivas para as próximas semanas no Brasil e em Pernambuco? O cenário do Brasil, aqui em todas as curvas nossas, é de piora. Se a gente continuar nesse mesmo caminho que a gente está, é de piora. E uma piora que, como eu falei para você, ela tem três semanas. de latência, feita a gente falar. E aí, quando a gente observa os outros estados, a gente vê que, pela primeira vez em toda a pandemia, daí esse alávio é da todo, todos os estados estão síncronos. Todos pioraram simultaneamente. Não sei se você se lembra, teve uma época que a gente estava ruim aqui, mas o Rio Grande do Sul não estava. E aí o povo ficou até usando, porque aqui a gente toma não sei o que remédio, não sei o que. Tem um povo que ainda acredita em remédio. Aí, dizem, porque a gente toma tal remédio, come tal chá. Ou seja, era o espalhamento da pandemia que não tinha alcançado ainda os centros como um todo. E hoje, quando você observa, todos eles estão síncronos nas demandas. De leito, a infecção aumentando, os óbitos aumentando. E o que deixa muito, muito, muito preocupado que é, eu não consigo mais socorrer um estado com outro. e nenhum município pode socorrer o outro. Até aqui no estado, se você observar, a quantidade de ambulâncias que aumentou desde setembro para cá nas BRs, relata bem isso. Quando o município não tem o leito, ele bota o paciente na ambulância e ele vem para aqui em Recife, que os secretários municipais aqui tinham criado um lastro de leito, certo? Com hospitais novos. Observe que teve hospitais novos criados aqui. Os próprios de referência de Covid e continuam ativos desde sempre. O que acontece é que quando isso ocorre simultaneamente, não dá mais para trazer, porque aqui também vai estar cheio. Esse é o grande receio do secretário André Longo, que é a gente encher aqui e o indivíduo que ficou doente em paudalho vai vir para onde? Então, olhando para o hoje, caso nenhuma medida seja adotada, a expectativa é que esse cenário que a gente vive vá piorando, né? Infelizmente, sim. E precisam ser medidas drásticas agora. E a única que a gente tem é a vacina. A gente correu com ela, é um fato. Pernambuco é um dos melhores que vacina, mas a velocidade ainda é muito baixa para poder controlar a doença. E outra que a gente está torcendo que as vacinas abarquem essas novas variantes, o que é outra torcida, porque não foram testadas aí. E outra observação é que todos os países que começaram algum programa de alguma coisa, começaram programa de vacinação, programa de distanciamento, etc. Começaram por várias práticas simultâneas. A gente, com a nossa vacinação, era para ter começado uma prática de distanciamento sério. O lockdown, como falam, que é fechar tudo por tudo. Feito Araraquara, está entrando agora num estágio crítico demais. Vão fechar tudo de verdade. Não vai abrir nem mercado. Já são quase 20 horas de lockdown total em Araraquara. Estão valendo desde ontem ao meio-dia as regras que proíbem a circulação de pessoas e veículos na cidade. Nem supermercados, transporte público e postos de combustíveis estão funcionando. A medida é para conter a transmissão do novo coronavírus depois de identificar da nova cepa de Manaus na cidade e da ocupação de 100% de leitos de UTI. A gente não precisa chegar aí. Bastava a gente ter aprendido a se distanciar. A gente não aprendeu. Isso é o novo mundo. Esse novo mundo desse bicho que chegou para viver com a gente. Ele não parece que vai embora nem tão cedo. Ele está exigindo da gente mudanças comportamentais muito bruscas. E a gente não está conseguindo ser maleável o suficiente para se adaptar a coisas que outras sociedades já fizeram há muito tempo. Deixar o sapato fora de casa, lavar tudo, todas as frutas, todas as verduras, tudo o que consumir, tudo o que você colocar para dentro da sua casa tem que estar limpo. Então isso, algumas culturas já fazem isso há muito tempo, sofreram menos agora e a gente está aprendendo isso na marra. Jones, alguns estados têm adotado o toque de recolher para tentar frear a disseminação do coronavírus. Inclusive, o governador de São Paulo até inaugurou aí o novo termo que é o toque de restrição. Com o recorde de internações por Covid, o governo do estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã válido em todo o estado de São Paulo de 26 de fevereiro até o dia 14 de março. Qual é a eficácia de medidas como essas de restrição de circulação em um horário específico? Principalmente falando desses horários que estão sendo apresentados que normalmente começam à noite e chegam até 5 da manhã, por exemplo. Você sabe que a origem dos toques de recolher, né? A origem dos toques de recolher vem das lamparinas que causavam incêndio na França. E, posteriormente, nas guerras, a gente adotava para economizar o querosene das lamparinas. Isso é o toque de recolher. A gente está tentando usar aqui, na pandemia, como uma estratégia de inibir o supérfluo. Porque nessa hora de 10 a 6 da manhã, teoricamente, é o supérfluo. Quem está na rua está porque é muito pouca gente que está trabalhando efetivamente. É o supérfluo, ou seja, eu estou me divertindo, estou... Então, o recado foi tentar dar esse recado. Do ponto de vista epidemiológico, não, não funciona, muito infelizmente. Porque os indivíduos, a fração da população, muitas vezes, são distintas desses horários. E outra que o indivíduo que está em toque de recolher de noite e de manhã ele entra no ônibus com 30 pessoas. E fazendo uma conta rápida do dado de hoje, Pernambuco tem um dado estimado hoje de 202 infectantes a cada 100 mil habitantes. Estimado, 202. Ou seja, a cada 100 mil tem 200 pessoas que estão infectando. Se eu não estou com elas guardadas, o Recife é pequenininho. Você acha que uma pessoa, num dia que sai de casa, pegou um ônibus, foi para trabalhar e voltou, você acha que ela encontra quantas pessoas numa saída dessa? 20, 30? Mais? Mais, concorda? Não é 50, vou botar para arredondar a conta. 50 vezes 200, então, numa saída dessas 200, eles infectaram 10 mil pessoas. É muita gente. aí, primeiro dia. E o segundo dia, se cada 10 mil dessa, infectou, 50. 500 mil, entende como é rápido? Aí, ou seja, o toque de recolher, parece sim, isso é interessante, etc., mas não é eficaz do ponto de vista epidemiológico, porque rapidamente a fração da população que não saiu e que vai sair de manhã, gera as taxas que o toque de recolher pretende atender. Muito infelizmente. Por isso que não funcionou no mundo todo. Essa estratégia que a gente está adotando aqui não é que o governador inventou isso. Não, foi o mundo, o mundo tentou adotar isso. Não funciona, infelizmente. Então, Jones, quais seriam as medidas mais indicadas para serem adotadas para o momento que a gente vive hoje? A gente tinha que dar espaço para o vírus. Eu conto muito a história de formiga cortadeira. Sabe qual é essa formiga que ela anda no chão comendo tudo? Ela anda em fileira, na roça tem muito. Se você deixar um bebê no chão, ela come o bebê. Você tem uma ideia. Então, a formiga é muito agressiva. Aqui tem, em Pernambuco, tem um monte. Lá onde eu moro, tem. Por que ela não gera notícia? Porque ela anda de noite na mata. Então, é muito pouco provável que alguém morra comido por uma formiga cortadeira. O que acontece com o vírus? A mesma coisa, ele precisa de espaço para andar. e a gente não está dando. Que medidas que a gente deveria fazer agora explicitamente dar espaço para o vírus? Como é que se faz isso? Parando de circular as pessoas. Aí você vai dizer, e a economia do nosso estado? Nosso estado é centrado em serviços, basicamente. A gente tem que injetar dinheiro nos serviços para que os indivíduos dos serviços não entrem em colapso. mas, se a gente quer salvar vidas, se a gente quer salvar vidas, a gente precisa parar a circulação de pessoas nas cidades. Em todas agora. Não tem mais esse de município A ou município B. Infelizmente. E caso medidas mais severas realmente sejam adotadas? Medidas mais severas de restrição de circulação de pessoas? Quando é que seria possível ver os resultados? ver uma queda no número de casos e mortes? É as três semanas da conta do exame mais os 14 do atraso. Entende? Aí o que a gente vai fazer? Isso aí vai dar um fôlego para a gente se planejar em como fazer. Então as pessoas precisam aprender definitivamente que tem que manter dois metros de todo mundo. Infelizmente, acabou. Nesse mundo novo até a gente ter algum mecanismo de defesa mais propriamente dito, a gente não pode chegar a dois metros de qualquer outra pessoa. Imagina para o pernambucano, para o brasileiro, que a gente é considerado no mundo um povo toque, muito pegajoso. A gente é assim, pode ver, pega no braço das pessoas, vai falar com a pessoa, pega. Então, de um sato do lado é bom, porque as interações sociais são maiores, mas do outro a gente é muito colado. Algumas vezes incomoda até. E como é que eu troco a cultura desse povo? Isso é um grande problema. Alguns países sofreram menos do leste europeu, por exemplo, estão acostumados à guerra, são muito menos colantes, muito menos próximos. As pessoas atravessam naturalmente eles lá. Vem numa rua e você vem na calçada e muda de calçada. É natural isso deles. Aqui, poxa, você é bullying. Por quê? Porque isso é cultural. É porque é a culpa da pessoa. Não, é cultural. Ou seja, até a gente, até isso é normal, até usar máscara, seja normal, entende? Demora, demora. E aí, esse é o grande medo. Então, para uma atitude dessa de lock, de separar a circulação das pessoas, a gente deveria iniciar campanhas agressivíssimas de distanciamento e uso de máscara. É a única coisa que a gente tem para o resto da vida. Observe Nova Zelândia, Austrália, continua do mesmo jeito. Jones, antes de terminar aqui a nossa conversa, eu quero te perguntar sobre algo que me intriga um pouco nessa realidade pandêmica que a gente vive hoje. Tem-se visto desde o início da pandemia uma independência de estados e muitas vezes também de municípios com relação às medidas que são tomadas de combate ao coronavírus. Tem estado que adota toque de recolher, tem estado que adota lockdown, tem estado que quando está em lockdown o estado vizinho não está ou se dá do mesmo estado que entre lockdown enquanto a cidade vizinha não. Então, como é que você avalia essa falta de integração? Isso é positivo ou negativo? Por isso que a Organização Mundial de Saúde declara pandemia. Não deveria ter caminhos independentes. Todos os caminhos deveriam ser idênticos. E por isso o nome pandemia. Por isso que quando a gente tem esse mecanismo que você falou isso é quando a gente tem epidemias que são locais que tem uma determinada doença e que não chegou na outra. Então o município toma uma atitude e o outro não precisa tomar. mas quando a Organização Mundial de Saúde declara pandemia eu quero dizer todos os municípios deveriam tomar a mesma atitude sempre e síncrona. E não é isso que incomoda como incomoda você me incomoda profundamente porque a gente não consegue conter um negócio desse. Então ter uma integração nacional seria um cenário mais interessante, né? Por isso que a gente tem ministérios Ministério da Saúde Ministério da Economia não pode ter um dinheiro em Caruaru e outro dinheiro em Recife. Do mesmo jeito não pode ter uma vacinação de um jeito de um canto vacinação de outro jeito de outro. Uma medida de um jeito de um canto não, era para ser todo mundo síncrono em busca do bem maior que é a vida a vida dos indivíduos. Jones, agradeço demais a tua participação aqui no Conexão UFPE obrigada por essa conversa. Eu que agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Com o número de infectados pela Covid-19 aumentando e o número de mortes batendo recordes diários a gente assiste de perto o descontrole da epidemia no país e também a luta do sistema de saúde para conseguir atender a demanda. Então, para continuar essa nossa discussão sobre a situação alarmante pela qual o Brasil está passando eu converso agora com Ana Brito epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco. Ana, hoje a gente vive o pior momento da pandemia no país então eu quero abrir essa nossa conversa te perguntando por que é que esse momento chega logo agora porque não foi há dois meses atrás por exemplo. O momento da explosão de casos no Brasil ele na realidade ele conjuga ele é uma combinação de situações nós na realidade nunca controlamos a primeira onda dessa pandemia no país porque nós nunca tivemos uma redução de número de casos mantidos por um período mais prolongado em que a gente não tivesse tido resiste óbitos nem de de novos infectados em patamares muito baixos desde o começo da pandemia no Brasil nós assistimos uma elevação de número de casos com uma discreta arrefecimento nos meses de agosto e setembro e outubro mas nós não controlamos essa primeira onda então nós tivemos uma combinação de fatores que foram primeiro a flexibilização das medidas que a gente adotou para isolamento social que não foram medidas restritivas duras o Brasil fez algumas pequenas ações de redução de circulação da população em alguns locais em todos os locais Pernambuco fez em determinado momento principalmente a região metropolitana do Recife então essa combinação de aglomeração de flexibilização de eventos como processo eleitoral no município no meio de novembro com os eventos que se sucederam de final de ano de Réveillon e de Carnaval evidentemente que essa combinação de situações de grande circulação da população resultariam como a gente já previa em uma explosão de casos e combinado a essa sucessão de eventos que resultaram em grandes aglomerações e pequenas aglomerações também porque as famílias se reuniram em final de ano as famílias se reuniram no Carnaval combinado a isso no Brasil começa a circular uma nova variante que é uma variante mais infectiva que é a variante P1 amazônica e que ela vem realmente se somar a essa conjugação de situações por isso que a gente está vivendo nesse momento e talvez nas próximas semanas os momentos mais dramáticos da pandemia até então E qual foi o impacto da lentidão na vacinação brasileira para a situação que a gente vive hoje? Então sua pergunta é extremamente oportuna eu não quis colocar na discussão da epidemia ocorrendo naturalmente porque desde dezembro que existe vacina no mundo inteiro a Inglaterra começou a vacinar no dia 8 de dezembro a Rússia começou a vacinar também em meados de dezembro e tantos outros países do mundo começaram a vacinar o Brasil ele fez o governo federal fez uma omissão para aquisição de vacinas não apostou em nenhum momento em compra de vacina suficiente para pelo menos no primeiro momento interromper a transmissão da doença para população para populações mais vulneráveis que são os profissionais de saúde de transporte público professores pessoas com comorbidade e as pessoas idosas então a gente não se preparou nós temos dois acordos de cooperação com indústrias farmacêuticas de fora feita por dois institutos de pesquisas públicos brasileiros que é o Biomanguinhos que é da Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan de São Paulo cujos processos de aquisição dos IFAS dos insumos farmacológicos ativos foram feitos a partir de uma luta muito grande com o Ministério da Saúde quer dizer de uma barganha imensa com o Ministério da Saúde para que se assinasse esses acordos de cooperação que só foram liberados as vacinas a partir do dia 17 de fevereiro então nós temos além de uma aquisição em doses extremamente insuficientes a burocratização na distribuição dessas vacinas que não atendeu a um plano nacional de imunização de acordo com a nossa realidade epidemiológica e com as nossas necessidades houve uma pulverização dessas vacinas que já eram bastante insuficientes por todos os municípios do país o que resulta numa dificuldade para que ocorra a aplicação em tempo em tempo viável porque na realidade Ariane o que a gente tem é uma corrida uma corrida onde de um lado nós temos um vírus selvagem quer dizer um vírus livre que tem uma capacidade inclusive de fazer cópias com mutações diferentes e fazer variantes que possam não responder as vacinas e do outro nós temos as vacinas então essa corrida ela tem que ser pareada então nós teríamos que ter num período de tempo curto número de doses suficiente para vacinarmos toda a população de susceptíveis ou seja 80% da população de cada localidade essa que tem essa que é a equação de controle a gente não poderia ultrapassar por exemplo três meses para vacinar toda a população de uma localidade de um estado de um país para que a gente pudesse vencer a corrida do vírus ou seja se a gente estivesse em um ritmo acelerado de vacinação a realidade que a gente vive hoje poderia ser diferente né poderia se a gente tivesse um ritmo de vacinação acelerado e se a gente tivesse doses de vacina insuficientes nós não temos nenhuma coisa nem outra então nós padecemos de uma pandemia que se espalha de forma sem encontrar nenhuma resistência e aí quais são as medidas que a gente pode dispor para se contrapor a essa explosão de casos que nesse momento a gente está assistindo no país e particularmente no nosso estado a gente tem que impor medidas de redução de restrição de circulação da população porque o vírus ele circula conosco o vírus ele não tem um hábito noturno então quando a gente tem uma medida que vai nós vamos reduzir vamos fechar tudo a partir das 20 horas até as 5 da manhã tudo bem é uma medida onde naturalmente a população já parou de circular o vírus também vai parar de circular porque ele vai se limitar ao repouso das pessoas obviamente que eu entendo que medidas como essa como estão sendo adotadas agora elas visam reduzir aglomerações em bares em restaurantes em locais públicos mas a redução da transmissão e da interação das pessoas em locais públicos ela tem que ser feita o tempo inteiro ela não é do dia inteiro então neste momento ou a gente tem medidas restritivas de circulação da população tipo lockdown por um período não inferior a 15 dias e só manter mesmo em circulação pessoas que trabalham em serviços essenciais para a sobrevivência de todo mundo ou nós mantemos ou nós interrompemos a circulação das pessoas ou nós não interrompemos a circulação do vírus não tem outra forma porque a gente não tem vacina suficiente a vacina também leva um tempo a gente precisa todas as vacinas exceto uma elas são duas doses então a gente precisa ter as duas doses aplicadas para que a gente possa ter uma imunidade coletiva então a gente nem tem imunidade por vacina a gente nem teria tempo de ter imunidade por vacina e estamos num momento de explosão de casos explosão de casos que significam uma maior demanda para os serviços de saúde porque a epidemia ela é uma epidemia de curta período de incubação ela é uma epidemia aguda então ela rapidamente as pessoas se infectam uma outra característica desse vírus é que um percentual muito grande em torno de 80% das pessoas vão fazer formas desde formas assintomáticas em torno de 30 a 40% não tem sintoma nenhum mas continua transmitindo até formas muito leves que se confundem com gripe com rinite com sinusite com cocô com otis com outras com outras doenças que são comuns no aparelho respiratório superior isso é um outro traçador difícil da gente atingir os infectados os que estão transmitindo porque é uma doença que ela tem um percentual alto de pessoas que transmitem que são vetores do vírus mas que não manifestam nenhum sintoma os doentes eles vão sair deste conjunto de pessoas em torno de 20 a 30% das pessoas demandarão serviços de saúde especializados e como o volume de pessoas infectadas é muito alto num curto espaço de tempo isso vai resultar no que a gente está de novo assistindo que é o colapso dos sistemas tanto públicos como privados de saúde nós não temos só diminuição da ocupação de leitos pelo serviço público nesse momento nós assistimos um colapso também dos serviços privados dos serviços conveniados de saúde então nós não temos praticamente nenhuma reserva de leito de UTI nenhuma reserva de leito que tenha pontos de oxigênio terapia para toda a população que vai demandar esses serviços de saúde então essa é que tem a combinação dramática que se faz nós temos uma explosão de casos nós temos uma doença que é sigilosa porque o infectante ele às vezes não sabe que está infectando aliás na maioria das vezes e que vai explodir no número de casos que não que não serão capazes de ser atendido prontamente pela demanda pelo número de leitos sem contar que as pessoas continuam adoecendo de outras doenças também que demandarão UTI por exemplo as pessoas continuam infartando as pessoas continuam tendo complicação por câncer as pessoas continuam tendo acidentes as pessoas continuam sofrendo de outros agravos que demandarão necessidade de hospitalização de urgência então é muito é muito complicado o momento em que a gente vive então são necessárias medidas restritivas muito severas para que a gente possa diminuir esta demanda aos serviços especializados de saúde e para que a gente possa de fato realmente poder oferecer uma assistência aos que precisam e às vezes as pessoas acham Ana que a questão da falta de leitos só atinge quem está com covid-19 mas na verdade essa é uma questão maior do que se imagina porque com a ocupação total de leitos pode não ter vaga para pessoas que precisam ser internadas mesmo sem ter nenhuma relação com a covid uma pessoa que teve um infarto uma pessoa que teve alguma complicação respiratória sem relação com o coronavírus então assim o impacto é bem maior do que se imagina né exatamente por isso que o peso a gravidade desse problema é maior ainda do que a gente imagina porque ele extrapola a nossa própria capacidade de atender as doenças crônicas que nós já temos como as principais causadoras de morte na população como toda que são as violências e doenças crônicas acidente vascular cerebral doenças abdominais graves infarto tudo isso então eu acho que essa questão é uma questão importante para ser destacada Ana e um primeiro sinal de alerta foi a situação que aconteceu em Manaus há dois meses atrás hospitais lotados pessoas com covid-19 sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença a situação é essa em Manaus que já não tinha leitos para atender a demanda ao mesmo tempo que hospitais fracionam o oxigênio entre pacientes pessoas correm em busca de cilindros para garantir a respiração de amigos e parentes e pelo andar da carruagem pelo que a gente já conversou a tendência é que essa situação se repita em outras cidades brasileiras veja só a questão de Manaus Manaus é a cidade é uma ilha cercada de floresta ela é uma cidade completamente ilhada e que tem uma assistência à saúde extremamente debilitada ao longo de muitos governos Manaus tem uma situação caótica de assistência à saúde e é uma das cidades que tem a maior desigualdade social no Brasil e é a única cidade do estado do Amazonas que tem leitos de UTI não tem nenhuma outra eles fizeram agora recentemente em Parintins mas o que foi anunciado em Manaus do ponto de vista da explosão de casos Manaus deu um sinal para a gente a questão do sofrimento com o fornecimento de oxigênio é que eu acho que não se reproduzirá no resto do Brasil porque nós não temos felizmente as características de isolamento de Manaus tá certo então eu acho que Manaus ela sinaliza para que aquela variante é uma variante mais transmissível como de fato é e é uma uma variante muito reinfectiva quer dizer muitas pessoas se reinfectaram Manaus tinha a maior a maior prevalência de pessoas que já tinham sido infectadas entre as capitais brasileiras por estudos feitos previamente e de repente você começa a ter de novo explosão de casos e de novo casos em pessoas que já tinham em menos de um ano adoecido então foi outro sinal que essa variante P1 nos deu nós não nos preparamos e uma das formas de que deveria ter sido feito para Manaus é que além da omissão do próprio governo de Manaus houve uma omissão e uma condução extremamente equivocada do próprio governo federal que tem contribuído com esse desacerto no Brasil inteiro né naquele momento a gente tinha 4 milhões e 600 mil doses de vacina disponíveis tá entendendo o que é que deveria ter sido feito ter sido feito um bloqueio vacinal para a população da Amazônia com aquelas doses e não a gente pulverizar as doses em todo o país porque nem ia resolver o problema do resto do país e a gente resolveria a não disseminação de uma variante muito mais infectiva muito mais transmissível então o que é que se bloqueasse naquele momento se se mandasse reforços do Brasil inteiro tanto de oxigênio como de recursos humanos abertura de leitos de UTI nas cidades maiores da Amazônia nós teríamos diminuído a disseminação ou teríamos contido essa variante em Manaus na Amazônia e o que foi que foi feito além de não ter sido feito nenhum esforço para se dotar Manaus de maior capacidade resolutiva dos seus habitantes se disseminou rapidamente a nova variante para todo o Brasil porque se transferiu os pacientes com a variante mais transmissível para as diferentes capitais brasileiras e o que a gente está assistindo hoje no Brasil é a combinação de grandes aglomerações com uma variante que está circulando provavelmente em quase todos os estados brasileiros que tem uma capacidade de transmissibilidade duas vezes a três vezes superior a do vírus anterior então essa combinação é uma combinação explosiva então é uma variante que poderia ter sido controlada em Manaus mas agora como está no país inteiro já não tem mais como e assim saber disso chega a ser um pouco angustiante porque você não tem mais como resolver esse problema de fato é angustiante a gente assistir a impossibilidade porque a Covid é um problema muito complexo ela não é um problema simples então obviamente que não é uma vacina que vai resolver a questão da Covid mas a vacina é a medida mais importante que nós temos para controlar doenças infecciosas agudas foi assim com sarampo foi assim com polio foi assim com varíola que nós erradicamos foi assim com várias doenças infecciosas agudas as doenças infecciosas crônicas a exemplo da AIDS da tuberculose da ranceníase essas a gente tem um conjunto de medicamentos por exemplo a AIDS nunca se conseguiu uma vacina mas se conseguiu controlar a explosão da AIDS com o uso de combinação de remédios por quê? porque ela é uma doença que tem um período de incubação muito longo o HIV tem um período de incubação de às vezes até anos então ela não ela não ela não se caracteriza por explosão de casos tá certo? então para as doenças infecciosas agudas a medida mais importante de fato na perspectiva de controle é vacina mas enquanto a gente não tem todas as pessoas vacinadas existem outras medidas que são fundamentais e como essa doença só depende das pessoas porque a COVID o SARS-CoV-2 o vírus responsável pela COVID-19 ele é um vírus de transmissão respiratória exclusivamente respiratória então é preciso e assim ele infecta outra pessoa da forma mais sutil possível é no cochicho é na fala é na tosse é na respiração então ele não ele não faz nenhum alarde porque o processo de respiração é um processo muito delicado mas é nessa delicadeza que aliás quanto mais delicados nós formos nós formos um com o outro maior a possibilidade de transmissão porque quanto mais próximo nós respirarmos um do outro mais você pode estar transmitindo o vírus veja que que contradição né é na sutileza que esse vírus se transmite então por isso que o que é que tem que se fazer se a gente não tem até esse momento uma medida medicamentosa ou seja uma medida de vacina nem todo mundo está imunizado aliás só 3% da população brasileira tomou a primeira dose da vacina nós temos que interromper esta esse contato nós temos que interromper as interações entre as pessoas Ana a gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista e para terminar em resumo o que é que precisa ser feito a nível de políticas públicas para que a gente consiga diminuir a expansão da covid-19 no Brasil e enfrentar esse momento acho que você acabou falando um pouquinho sobre isso em todas as suas falas mas eu quero que você faça esse compilado antes de a gente encerrar então Ariane eu ainda incluiria algumas questões que são importantíssimas que como eu já disse é um problema complexo e a gente não pode ter uma resposta simples para problemas complexos nós teríamos que combinar do ponto de vista de políticas públicas políticas de testagem agressiva e distensão territorial muito intensa nós temos que ter teste porque a gente não tem como identificar a partir só dos sintomas dos sinais e sintomas tem pessoas assintomáticas que estão transmitindo então teríamos que fazer fortalecer a atenção básica de saúde fazer um trabalho no território com identificação das pessoas infectadas e doentes com isolamento domiciliar ou hospitalar dessas pessoas dependendo da gravidade dos casos com monitoramento dos comunicantes dessas pessoas e a gente só faz isso com políticas integradas articuladas e tendo teste para diagnóstico desde o início que essa tem sido uma túnica que a gente tem fortalecido para que a gente faça isso na comunidade nós precisamos aliar isso uma boa campanha de comunicação social a campanha de comunicação social ela é importante inclusive para esclarecer a população além dessas sutilezas da transmissão da doença para que elas possam adotar as medidas não medicamentosas que são fundamentais para interromper a disseminação do vírus que é o uso de máscaras é importantíssimo é um método de barreira é um método físico ele deve ser utilizado na rua em casa no passeio em qualquer lugar onde houver qualquer possibilidade de interação entre as pessoas ambas ou as pessoas que estão juntas elas têm que usar em máscara e o distanciamento físico que tem que se aliar se você não consegue impedir de estar em um ambiente com mais pessoas fique a uma distância de um metro e meio a dois metros nunca fique próximo às pessoas evite abraços apertos de mão isso tudo tem que vir junto num conjunto com essas medidas de intervenção comunitária de uma boa campanha e dotar os serviços de saúde com capacidade de identificar os casos que podem evoluir para a gravidade porque os casos que podem evoluir para a gravidade eles hoje a gente já tem muito mais facilidade de manejo de tratamento desses casos a letalidade caiu muito em função do aprendizado que se teve com o atendimento inclusive mais precoce dessas pessoas é importante que seja feito isso e lembrar que não é o hospital quem diminui a transmissão do vírus a transmissão do vírus vai ser diminuída na comunidade no seu cotidiano na sua vizinhança na sua casa não tem que haver e como medida neste momento em que assistimos a essa explosão de casos tem que haver realmente um lockdown não tem como a gente diminuir esta pressão sobre o sistema de saúde já colapsado sem que a gente interrompa a circulação de pessoas este momento exige de fato um lockdown um fechamento de tudo não só à noite não só no período noturno o vírus circula toda hora o vírus circula como eu já disse conosco então nós temos que parar de circular e a nível miudinho Ana a nível individual o que é que eu posso e devo fazer as pessoas tem que fazer observar as medidas de higienização quer dizer a lavagem das mãos sempre que tiver contato com objetos que foram tocados por outras pessoas lave as mãos com água e sabão ou então desinfecte com álcool em gel mantenha sempre o rosto limpo e com a máscara troque sua máscara na hora que ela molhar na hora que ela passar mais de quatro horas com ela tenha sempre uma máscara de reserva e não e não se aproxima das pessoas e protejam as pessoas que são mais vulneráveis ao adoecimento grave que são os idosos e as pessoas as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com alguma comorbidade e sobretudo lembrar os jovens que tem uma condição que é uma condição também de comorbidade para os jovens que é exatamente o sobrepeso ou a obesidade essas pessoas geralmente elas são afetadas de uma forma muito mais grave do que as pessoas que não tem essa condição metabólica inflamatória então é importante que essas pessoas também sejam protegidas e é isso é parar de circular não se aglomerar e aglomeração não é só na rua não aglomeração é em casa também então fazer festinhas em casa jantares almoços achando que porque todo mundo é da mesma família mas todo mundo da mesma família está morando em casas separadas estão circulando com pessoas diferentes então procure se manter em contato com as mesmas pessoas o tempo inteiro porque aí você tem como estar protegendo as outras pessoas o uso da máscara é um uso de proteção individual e de proteção ao outro também então acho que o uso da máscara e a higienização das mãos são medidas individuais importantíssimas Ana obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE até uma próxima eu é que agradeço Arianna até logo esse foi o Conexão UFPE uma produção da assessoria de comunicação da universidade eu sou Arianna Pacheco e esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Maria Eduarda Araújo e usou áudios de TV Globo Globo News CNN Brasil TV Band EPTV e UOL você pode falar com o Conexão através das páginas facebook.com barra Conexão UFPE e twitter.com barra Conexão UFPE diz lá o que você achou do programa e manda sugestões pra gente eu vou ficando por aqui mas semana que vem eu tô de volta até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto